É americano, é americano, tá bonito esse bonde aí papai, todo mundo coladinho no Gugu aí ó, pegando os pés da cordilheira aqui cara, sentido salta, fazendo várias paradas, trecho curto né, mas trecho muito importante na viagem, até mesmo pra gente conhecer, ó vou falar um negócio, deixei um adesivo do motoclube Custom Bike Riders colado ali na garganta del Diablo, tá na ruta 68 Só pra saber, tá, entre Calafate, desculpa, Cafayate e Salta na Argentina, tá, então se você que tá fazendo Atacama aqui, se tiver fazendo, fizer um vídeo, tá, ou tirar uma foto com esse adesivo do motoclube Custom Bike Riders, que é o meu motoclube, você ganha aqui no canal um sacobag, um boné e uma camiseta do americano de Araque Fechou? Tá valendo a promoção aí papai, é só colar, tá passando aí, garganta del Diablo, é um ponto que todo mundo para, aqui na ruta 68, entre Cafayete, Cafajete que eles falam na realidade, que é tipo Cafajeste, Cafajete e Salta, Salta né, seria em português, beleza? Bora pra frente papai, tem estrada Ah americano, olha essa vista desse vale aqui meu filho, que coisa linda, a gente costeando aqui o pé de uma das montanhas aqui da cordilheira Olha que coisa, na ruta 68, tá, só preciso saber mais ou menos onde a gente tá, indo para a cidade de Salta Salta né cara, na Argentina, será a última cidade, você cara que tá assistindo aqui no canal, chegou até aqui Quer dar uma moral pra gente aí, pra, não só pra completar essa viagem, pra apoiar o canal, não tô te pedindo pix, nem doação, nem nada disso Simplesmente faz o seguinte, é, participa do sorteio dessas duas motos aqui no canal, cara É, duas, olha esses curvinhos cara Ei papai, é curva biscoitão mesmo, cotovelo, total Vamos lá E aí o seguinte, essa Pulevar M800 Linda, maravilhosa E essa Vulcan VN 1500, cara Participa aí, ajuda a gente a se manter ativo aqui no YouTube E automaticamente ao adquirir uma cota e concorrer às duas motos Você além de virar apoiador do canal Você simplesmente ajuda também nessa viagem aqui Custear um pedacinho do custo dessa viagem, beleza? Vamos lá, vamos de moto excursão Atacama 2023 Éramos seis, somos seis né papai Seis motos e um destino Vamos atravessar em mais algum tempinho aí o deserto mais cobiçado da América Latina Talvez até do mundo Beleza? Bora pra frente papai Curte aí Ó, curva, curva, curva Curvitas.com.br Linda essa rota 68 Recomendo para todos os viajantes aí de moto Que quiserem fazê-la Que a façam Porque é muito legal, muito bonita Muito buena Muito bela Muito bela Essa é a palavra certa aí Ó, essas falácias aí, bicho Olha essas falácias, cara Que coisa maravilhosa E tem os pontos aí de parada Porque quem quer parar, tirar foto Só que tá já parando tanto que A gente tá passando agora pra Até mesmo pra dar uma Só ganhar um pouquinho de quilometragem na viagem Que se a gente parar demais A gente vai ficar o dia inteiro não andando 100km Mas tão parando Tão parando toda hora, né Ó Daqui a pouco parando de novo É só esquentar um pouquinho mais Esse calorão que tá fazendo aqui Deixa eu ver quantos graus tá Tá, não tá tão quente 30 graus Aí, ó Cabrito do Agreste, meu filho Cabrito Cabrito é um bicho muito comido aqui na Argentina Não é muito ovelha, não é mais cabrito mesmo Eles gostam do Num cabritinho assado E é bom, viu Ruim não é Tortillas Água caliente Tem tudo aí Em uma das regiões mais extremas do planeta Vamos pra frente Bora, americano de Araque Olha a cordilheira, hein, americano Tem um lago lá embaixo Não sei que lago que é Mas tem um lago lá Você tá conseguindo ver? Eu consigo ver daqui, ó Cordilheira Linda, 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 papai Estamos nos aproximando aí, ó 75km de cidade de Salta Na Argentina Onde vamos ficar por dois dias Hoje, amanhã Vamos embora na... Hoje é quinta Sábado de manhã Vamos subir a... Cordilheira dos Andes Rumo a... Na verdade, vamos fazer o passo de Jama Pra entrar no Chile Subir a cordilheira E descer em São Pedro de Atacama Se Deus quiser Vamos pra frente Vamos? Vamos? Vamos Virar aqui Vamos fazer uma pit stop aí Pra ver o dique da barragem Vamos lá Tá cedo ainda Aproveitar, né, meu filho? Andamos 2 mil e blau 500km pra chegar até aqui Vamos aproveitar e vamos Conhecer Mais uma pacada Cidadezinha aqui do Interior da Argentina Próxima Salta Não sei o nome De La Cedá Mas sei que Tem uma coisa pra ver aqui Vamos lá Show É? É dique de que? Você falou É seu dique pra esse lago Será? Chegar e ver, né? Vamos até o final aí Mas eu acho que tá meio longe Não sei se tá perto aqui Tava lá na puta que pariu Ele falou que era o nome Quem falou? Tem uma placa ali Ah, é? Você viu a placa? Esse cara é esperto Eu não vejo nada, velho Então vamos lá ver Então, o que aconteceu aqui, galera? Eu vi um lago Até filmei um pedacinho pra vocês No pé da cordilheira Então a gente não sabe se é água de derretimento de geleira Ou o que que é Aí nós tava passando ali O Felipe que viu uma placa Falando que tá um quilômetro nessa direção Tem o dique Ou seja Não sei se é uma represa O que que é Vamos lá ver Essa é a viagem, né, cara? Não pode O cara tem que desviar da rota pra ver as coisas Senão o cara passa batido e não vê nada Então tem que tá atento Tem que tá ligado E tem que tá disposto a sair da rota pra fazer isso E voltar pra rota depois Como hoje é uma distância pequena Faltam só 70 e poucos quilômetros pra gente chegar em Lá não vamos meter estado de chão, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Ela é a vida, né? Será que é um asfalto aqui? Pode ser Vamos lá ver Dá uma olhadinha lá E... Ver se acha esse lago aí pra vocês Chegamos no lago aí, cara Achamos o lago azul Olha aí, ó E tem até embarcação no bicho velho Deve ser fundo isso aí Nos pés da cordilheira O lago aqui embaixo Cordilheira lá em cima E quem procura acha, né, pai? Só procurar, meu filho Tá na... Na vista aí Olha, ele desceu lá, doidão O pepê desceu lá embaixo Tá bonito, hein? Ô, Americano de Araque Por que que é muito mais fácil? Aliás Por que que todo mundo tem esse sentimento assim, ó Nasci pra andar de moto E obrigado a trabalhar Tá Eu ouvi isso uma vez No... Sei lá Na rede social Algum lugar E isso me marcou muito Porque pode parecer uma piada Mas na realidade É uma coisa Muito Comum Esse é o canal Moto Diário Tô fazendo a viagem pra Atacama Lá no fundo Vocês tão vendo A cordilheira dos Andes Eu tô sem condição De gravar vídeo de estúdio Por conta dessa viagem De 26 dias Então esse é um vídeo Que entra aleatório No meio dos vídeos da viagem Pra discutir o seguinte Nascido andar de moto Focicado a trabalhar Essa afirmação é correta? Porque assim Quando você começa uma viagem de moto Cara Uma viagem longa Que a gente tá fazendo agora Uma viagem que pode chegar aí A uns 12 mil quilômetros Tá É natural Sentir um cansaço muito grande No início da viagem, cara Porque O seu corpo Ele não tá adaptado A esse tipo de exercício Tá fazendo Rodar 800 Rodar 1000 Rodar 1200 Rodar 600 Rodar 700 Quilômetros num dia Então é comum Você vai sentir dor de coluna Vai sentir dor muscular Só que é o seguinte O grande lance da viagem de moto Eu acho que é onde Pega No lance da moto Se tornar um vício Porque a moto é um vício É isso aqui, ó A gente tá agora no Diga eu sair de casa Domingo Hoje é quinta-feira Então domingo Segundo Domingo, segunda, terça, quarta Quinta Quinto dia de viagem Tá E Todo dia que passa Maior é a vontade De pegar a moto E fazer isso aqui Você não consegue ficar parado A gente vai pros locais Passa um dia Dorme E tal A moto foi o primeiro day off Na realidade A gente não rodou longe A gente rodou só na região Ali Visitamos uns locais A gente queria visitar turísticos Só que a vontade De estar aqui, ó Nessa situação Ela supraça Todos os locais Que você conhece Porque a viagem É a estrada A viagem É essa sintonia A viagem É esse momento A viagem É essa interação Com o meio Daniel Beny Falando Da porção final Da Argentina Quase chegando Na cidade de Salta Quase chegando Na Cordilheira dos Anjos Pra subir A gente já subiu Uma parte dela Vamos subir de novo Vamos sair do deserto Atacama Mas a mola motriz Pra isso tudo É a moto São os dias E é A condição Você se condiciona A isso Tá Errou 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 A corvita ali Badauei Eu filmando Eu fui atrás E quase errei também Mas vamos lá Faz parte Muita região de reta Faz parte disso aí Quando vem a corvinha O cara se perde Badauei na frente Lá na outra frente Lá na frente Puxando a frente Filipec Badauei e eu E pra trás Temos ali Flavinho Loscondes O Thor E o Espanase Então mais três motos Atrás aí Então americano É isso cara O lance do forçado Atra Nascido pra andar de moto Forçado a trabalhar Me remete exatamente a isso Como que a moto Se torna um vício Se torna um vício A tal ponto Que você trabalha E faz das tribos Coração Pra viver esses momentos Como momentos de vida Como momentos Pra serem eternizados Pra passar pra frente Pra passar pros netos Pra passar pra família Né Porque vale muito a pena Viver essa cultura Viver essa energia Do país estrangeiro Viver esse pedacinho De vida De história Que cada pessoa Conta pra nós Simplesmente pelo fato De você interagir Um pouquinho Com elas E é sobre isso Que eu estou falando Muito obrigado Eu sou o Daniel Beny Esse é o canal Moto Diário Se você não está assistindo Os episódios Da moto excursão Por que excursão? Estamos em seis motos Né Tá mais parecendo Uma excursão Do que uma expedição Moto excursão Atacama Acompanhe aqui no canal Moto Diário Nos outros canais também Os meus amigos aí Flávio Louscontes Filipec do Road Garage Vai se pôr os vídeos Mais pra frente Eu estou colocando Meio que em tempo real Beleza, americano? Cola lá Se inscreve Divulga esse vídeo Ajuda a gente A promover esse conteúdo Porque é através Do YouTube Que nós alcançamos Muitas e muitas pessoas Brasil afora E mundo afora Então é isso aí Pesado Chegamos aqui Na cidade de Salta Na Argentina Calor de uns Trezentos graus Vão dar uma abastecida Nas bichinhas Porque ainda temos Que arrumar Uma comoraciam Pra nós Hoje vamos ficar aqui Amanhã acho que tem um passeio Pra fazer aqui E na manhã sexta É sábado de manhã Vamos meter o pé Pro Chile Tamo indo Óleo É Laian 10,50 Pra moto 20,50 Né pai 100% sintético Não, mas eu tô com mineral Lá e troco 10,50 Mineral Mas tem que ser um 20,50 Não? Ah, 20,50 É, quanto será que tá o litro? Mas não vale a pena comprar agora, né? Levar 4 litros de óleo Já troca agora Não troca mais, né? Mas rodei 2 mil só ainda Dá pra rodar nós dois Mas rodei 2 mil só ainda 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.